Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje, véspera de São Pedro. Olha como está. Eu vou mostrar a vocês a fogueira. É claro que não é coisa do outro mundo, mas é que acendendo a fogueira, aqui na frente de casa, e olha aqui como está. Então, me acompanhe, venham comigo. Amigos, deixa o like, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, se inscrevam. É isso aí. Amados, hoje, véspera de São Pedro, e tem que acender fogueira, né? Porque é a véspera de Pedrinho, de Pedrinho, é, amados. Aí! Boa noite! Amados, que genio! Ô, você vai voltar aqui pra ninguém ver! Eu pensei que era uma galinha. Olha, é, verdade. Mandei tirar essa moto daí. Mandei tirar, senão, a moto nova, assim. É, amados, ó. Um, dois, três. A fogueira tá queimando. Eita! Eita! Todo mundo tivesse à disposição, ó. Aqui, ó. Olha aqui outra fogueira. E aí, minha gente, na sua cidade, não tem esse privilégio, né, de acender fogueiras. Só aqui mesmo, povoado, em sítio, que acende, né? Porque nos outros lugares, na cidade, não pode, é proibido. Mas aqui, né, não. Aqui a gente acende. Olha aqui. Olha a fogueira de pedinho. Eita! A fumaça começou! Olha! Fumaça boa! Eu nunca sabia que ia acender. Por quê? Então, um pouco de alto no coco, um pouco de açúcar, ó. Tá vendo? Uma nova técnica de acender fogueira. Vocês conhecem? É. Ó, foi colocado aqui, ó, pra acender esta fogueira, foi colocado um copo descartável, é, a metade de álcool e depois coberto com açúcar. O mesmo tanto de açúcar, foi a mesma quantidade de açúcar, quantidade de álcool. E, ó, aqui, ó. É, ó. É, amados, ó. Ele aqui, ó, tá caprichando. É. É isso aí, amados. Viva São Pedro! Diga viva! 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 É. Ele tava falando, né? Hoje São Pedro, graças a Deus, ele não mandou chuva, não. Não mandou chuva, não. Porque, porque, em São João, véspera de São João, foi chuva até umas horas. Foi, quase que não pega a fogueira. Mas hoje, ó, o Pedinho tá colaborando. Ó, a fumaça da mãe de Deus, ó. Pote do céu. É, ó. São... Agora, essa fumaça é uma delícia. Uma delícia essa fumaça. Eita, Dianil, agora aí, a fumaça tá grande, ó. Quem fizer boas obras aqui, entra na fumaça. É. Quem não fizer, já era. Perdi? É, ó, por isso que eu fiz o foguinho, pai. É, amados. Espero que vocês tenham gostado, hein? Isso aí, amados. Tchau, tchau. Viva São Pedro! Viva! 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 Uh, começaram a soltar bombas. Bye, bye.